Hey yo meu people Este som é só um porcento do que vocês terão na mixtape escultura verbal Falta por isso Eu engrandeço a palavra, a potência lirical Não preciso drogar sem barras pra mostrar ser fenomenal Bom rap vivem, está mais que comprovado É visível tanto quanto o apocalíptico mundial Eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero sentir Rappers a droparem de uma vez o rap a progredir Evoluir até tornar sem saturação Abaixo a degradação, cabeças em retardação Renacem a cabanha branca em vez de tubarão De mim esperem tudo, tudo, tudo menos compaixão E nessa mix há muitos putos que eu reduzo em putas Que consomem a minha broca Como crente e suas crenças, meu rap causa explosão Cataclísmica entre vocês e o rap, não há química nem física Mais de 10 anos de rap pra ninguém convencerem Mais de 15 anos de rap pra nada aprenderem Mais de 20 anos de rap pra pouco transmitirem Existir é que tipos dessa espécie tem a fazer Do fazer o rap underground vocês fugiram Nem fazer o bom rap nunca o conseguiram Na prática do rap se chita e se fixaram, concretizaram O sonho de rapar em decrescência Derrames cerebrais, constatei na vossa utópia Fotocópia queimada, brevemente evaporada Coincidente, decrescente No passado a força mente, ao contrário de mim Tanto quanto a minha caixa Passado, presente, futuro sempre imperante Incessante, fuzilante, frequente, incendiante Imponente, derrubante, increpante, devastante Tenha certeza, sou posição da vossa fraqueza Fortaleza, mora em mim, como a burrice em ti Por minha ausência, acontecem merdas no Haiti E por tares aqui, eu desforro a minha fúria em ti Terremotos caminhos, vos obrigo a prosseguir Desafoda quem se enterrar, pouco me estou a importar A ideia é mesmo esta peste, fakes a afundar Maremotos verbais, eu te vos estou a focar Nesses kings de papéis, todos vão incendiar Weddy, rappers descartáveis, todos vão infernizar O rap vos albergou, pra mim vos exterminar E saibam que vocês são a inexistência E eu existo Meu rap tem registro nas Nações Unidas Por salvar algumas vidas desse ar que vocês respiram Bloqueio oxigênio, fodo esses falsos gênios E assim vou consertando este quebrado milênio Não se tem o talento, cria-se o talento Eu crio, mas não tô lento A minha volta, acabo com lentos Crio, tormento, MCs, eu esrebento Vem aqui seu estiar, eu simplesmente os rebento A minha morte unifica a morte deste movimento Eu sou vital no hipopo, como quero o Ace One Interligados, tal igual o gatilho e a gun Muitos que foram, arranquei esses number one Porque não merecem estar No meu rap a gerar Energias negativas, como a ID eu vou cortar Vossas vidas de certeza no escuro eu vou deixar Condenar em cadeira elétrica vos algemar Desculpa por não haver outra cadeira em minha casa Na estrada do rap eu não tenho prudência Faço da violência sempre a minha ciência Esperas deficiência, encontras magnificência Pois meu rap é tão duro que faz o mal Não sentir o vosso rap por ser muito mal Este é a pura verdade que me leva ao mal Respiro fome carnal, meu som Mata o que como, saborei os comidos Antes e depois do meu som Canibal na procura Jamais entender-me é mais fácil Que entendesses o corpo que tu possui Teu rap é inútil, fútil, fácil e frágil Pois vindo de um vazio não podia ser pesado Meu rap é pesado, forte, canto e grave Pois vindo de um terror impossível que seja manso Despedaçado é assim que eu sei deixar Qualquer MC que por mim tenta passar Há que mostrar habilidades terroristas Decretar uma matança, desequilibrar vossas balanças De construir uma casa só que debaixo da terra Ainda por cima retangular e em chamas De introduzir no teu mais novo habitar E te ver a saborear o apetite de me confrontar Sorrio da tua clemência, fruto da incompetência A compensa por tua fraqueza eu ver-te a torrar A gritar, implorar, faltar-te a me matar E seibam mas além de filho do underground Desta merda que eu controlo Pensa em ser quando eu já lidero Arma letal eu vocalizo e não libero Coelha causa o bué de enterros Desses falsos que eu não tolero Eu sou ler ou ler ou mudo isso por ser suzileiro Te cuspo algumas barras mais dolorosas que tiro Que atiro com granada depois que eu me retiro Comprimo o meu gatilho, o indicador não tiro Porque é justo exterminar Muito desses MCs que não sabem desenvolver Esse nosso erraper Cabe a mim os resolver Estraçalhar com o meu poder Com o meu quiser Com o meu poder Com o meu quiser Com o meu poder Com o meu quiser E com pressão eu digo a esta hipopnação Que dropar cem barras não faz de ninguém Mais ou menos MC Até porque um bando de rappers Podes andam aí a fazer Sim, a fazer lixo Tanto que eu tive mesmo de entrar nesta lixeira Para com ela mesma eliminar Morto das cem barras Está aberta a voluntariedade Para quem quiser me confrontar Ou melhor, quem quiser pesquisar A resposta de quem fez Deus omnipresente E se mais algum desses marionetes Fizer mais essa merda Será atingido por 113 balas Do grandioso Lucascio Dois mil e nosso Pra vocês dois mil e deles Caixa do Pandora Bazei 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 Método de Deus É nóis mesmo vagabundo